O delegado reformado Paulo Della Rosa lança o segundo livro dele amanhã às seis e meia da noite na Livraria Realejo. O livro recebe o nome de 121 rosas feitas para matar de amor. O número não é por acaso. 121 é o tipo penal do homicídio. Então, como eu acredito demais que a solução para todos os problemas, inclusive o problema de segurança, é o amor, eu fiz essa relação. 121 rosas feitas para matar de amor. O desejo de escrever surgiu após o delegado ficar dois anos em coma. Sofri alguns revezes, fui baleado e, a partir disso, tive uma nova visão da vida. A necessidade que temos da exposição. E, como eu sempre digo, escrever é um ato de coragem. Aproveitei essa oportunidade, desse momento de profunda reflexão, para, através da palavra e da poesia, que, na minha opinião, é a essência da escrita, fazer uma releitura de mim mesmo e encontrar nos outros, através dos outros, porque escrever não é um ato para nós e sim para os outros, melhores caminhos para mim, para a minha cidade, para o meu país e para o meu semelhante. Este já é o segundo livro do autor. E o próximo já está a caminho. O meu próximo livro, com certeza, será De Volta do Amanhã. Uma pessoa que sonha muito, como eu, mas que tem um compromisso, um compromisso com o presente. Sonhe algo que você possa realizar. Acredite em você, acredite no seu semelhante, sonhe alto, mas não perca nunca essa relação com o presente, com a realidade. Então, esse vai ser o próximo.